Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês, são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecopolis. Tá tudo bem com vocês por aí? Espero que sim. Hoje resolvi falar de algo que eu observava quando era criança, enquanto admirador de bonecos, e uma coisa que eu venho notando até hoje que tem representantes bem legais. A gente quando era criança se acostumou a ver esses bonecos que representam personagens que amamos, né? Personagens de quadrinhos, de filmes, de séries, de jogos. Só que para além de coisas que tinham uma procedência estrangeira, também tinham aqueles itens que eram produzidos aqui. Então, como vocês estão imaginando, no vídeo de hoje eu queria falar sobre os bonecos nacionais. Por que eu entrei nesse tema hoje? Porque um amigo meu, o Henrique, que já esteve aqui no canal ano passado, ele botou uma foto nos stories de um boneco que nos anos 2000 ficou famosinho, que era o boneco do Supla. Eu não cheguei a ter, mas eu lembro quando lançou. Então, tipo, meio que me impulsionou a falar disso hoje. Então, bora lá. A verdade é que na minha infância, de alguma forma, paralelamente ao que nós tínhamos de coleções que nós gostávamos, eles sempre estiveram lá representando o que nós gostávamos. E não só para meninas, eu posso começar falando do que eu via para meninas. Eu me lembro que haviam bonecas das apresentadoras. Se de um lado você tinha a Xuxa, que era a maior de todas, feita pela Mimo, você também tinha a Angélica, produzida pela Estrela. Aliás, a Angélica teve duas versões. A primeira, ela foi um pouco controversa, porque ela tinha o rosto mais cheinho, né? Não lembrava muito. Depois, saiu uma versão mais slim. E isso a gente lembra porque, enfim, a gente tem irmã em casa, a minha irmã tem a Sanjélica, inclusive, até hoje. Ela tem um apego muito grande pela primeira versão. Mas ela teve muito mais as Xuxas que estiveram lá. O que eu me lembro é logo de cara isso. O critério que eu vou usar aqui não é bonecos que foram produzidos aqui. A gente sabe que a Estrela e o Galilite licenciavam algumas coisas que produziram aqui mesmo. Eu estou falando de personagens nacionais. Outro que eu me lembro, assim, não eram muito elaborados e tal. Não eram tão mega bem articulados quanto os outros. Mas cumpriam aquele papel de representar personagens nacionais. Eu citei a Mimo ainda agora. Então eu tenho que citar a Mimo em mais dois exemplos. Porque a Mimo produziu uma linha de borracha dos Trapalhões. Aquela versão mais cartunizada e infantil. Que se popularizou até em quadrinhos a partir dos anos 90, né? Aqueles eram mais desenhados como fofinhos e tal. Aquele período ali, Trapalhões. Até pelos filmes bem populares ainda. Não cheguei a ter, mas achava bacana. Mas de boneco articulado, se eu bem me lembro, a Mimo produziu do Sérgio Malandro. Meu xará. E no estilo das bonecas Barbie, ele vinha com roupinha pra trocar e tal, tudo. E esse eu cheguei a ver de perto em loja. Lá nos anos 90. Era interessante. Não compraria. Mas talvez se eu ganhasse pela curiosidade, eu manteria aqui na coleção. Eu acho que era daqueles que se tivesse me dado uma doida, na época de pedir, eu teria comprado. Ou alguém tivesse me dado de presente, assim. Tem uma versão do Amigo Secreto que é o Amigo... Amigo da Onça, né? Se tivesse me dado ele de presente, eu acho que eu teria ficado. Quem também teve boneco, e esse eu tive. Me arrependo de não ter cuidado muito bem dele. Era o seu boneco. Era o boneco do seu boneco. Da escolinha do professor Raimundo. E eu lembro que ele era um boneco bem simples. Bem basiquinho, matéria plástico dele. Eu não sei quem era fabricante. A coisa mais interessante que a gente faz logo de pergunta é... Como é que você brinca com um boneco nacional, né? O que eu me lembro, não tinha muito o que fazer, né? Era o boneco do seu boneco. Eu não misturava ele com os outros bonecos. Eu ficava... Sei lá, eu acho que eu brincava mais assim com ele sozinho. Porque ele funcionava no próprio universo. Nunca me ocorreu fazer um crossover com, por exemplo, sei lá, as minhas Tassaruga Ninja. Ou Caça-Fantasmas, que eram os que eu brincava mais ali em meados de 91, 92. Que foi quando esse boneco saiu. Naquele estilo da Xuxa, eu me lembro também que a Mima produziu as bonecas da abertura do Fantástico. Da terceira abertura do Fantástico. Que tinha aquele negócio na cara e tal, tudo. Pois é, isso virou boneca também. E vamos combinar, um design muito doido assim que o Hans Donner tinha feito. Então criou aquele negócio bem legal. O boneco de cantores. Entre o boneco do Supla, no caso, que eu falei pra vocês, né. Eu acho que ele ficou bem popular, né, por causa da Casa dos Artistas. E por causa da MTV e do Mion. Então, tipo, ganhou um apelo especial, né. O que mais? Esse tipo de brinquedo é produzido até hoje. Paralelamente ao que chega de fora, também tem esses produtos internos. E de todos os tipos. Eu não me lembro se foi a Candide ou se foi a Mimo. Produz bonecas inspiradas nas novelas do SBT, por exemplo. Além dos que eu citei de músicos, tem também agora uma vertente que é a dos YouTubers. E aqui, eu não vou entrar no mérito do fato de eu não consumir esse tipo de material. E não gostar. Porque não sou público alto, tá. Se você for em lojas, você já viu que tem o boneco do Lucas Neto. Tem daquele Rinaldinho, que é um YouTuber, né. Que é uma lenda, dizem que é a lenda do YouTube e tal. Mas assim, no geral, é tudo bacana? Não, tem coisas que eu não me desse. Por exemplo, boneco do Doutrinador, da BS Toys. Não é, meu problema, não é contra a BS Toys. Tenho até esse boneco aqui da BS Toys, que eu gosto pra caramba. Já fiz review dele no canal, inclusive. Doutrinador não, é um personagem que eu não gosto. Eu vou fazer um vídeo mais em breve e vocês vão entender porquê. Se for pra falar de uma representante de bonecos nacionais, eu tenho que falar da Corb Toys. É uma empresa que surgiu, se eu não me engano, acho que em 2020. Ela faz vários produtos de colecionáveis de linha, de vestuário. Mas especificamente, ela trabalha também com bonecos. E ela escolheu todo um compelho de personagens que são maravilhosos. Tipo, ela tá fazendo o boneco do Fantasma do Comunismo. Do Patriota do Caminhão, né. Do Faria Limer. Tem o boneco do... Nossa, temos assim que é... O Advogado Paloma, que se você não conhece. É um personagem daquele, mediante Igor Guimarães. Gosto muito do trabalho dele. E um que eu fiquei assim, doidinho, que eles fizeram o boneco do Ralph Seixas. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, que é o cara lá do D.I. Joe, aquela escala U18 da Hasbro. Infelizmente, eu não tenho como mandar buscar, porque a grana tá curta. Mas se eu pudesse, encomendava todos esses. Porque é uma iniciativa legal, muito bem-humorada deles e que tem um baita pelo. Eu te falo, todos esses que eu citei, eu gostaria de poder ter aqui e fazer review no canal. E dublagem, né. Você deve estar se perguntando, mas Sérgio, você não tem nenhum boneco nacional aí com você? Olha, ele é um boneco de um personagem nacional. Uma pessoa real, que é esse Leonardo aqui da Seleção Brasileira. Vem de uma coleção chinesa que fez a seleção da época que lançaram em 1998. Esse aqui. Eu fui presenteado na época com esse Leonardo aqui. Mas tinha ali que tinha Romário, tinha Ronaldo. Eu acho que nessa brincadeira que eu tô mostrando aqui esse exemplo, podia até citar os mini-cracks, né. Apesar que eles são mais estátuas de bonécos articulados, na verdade. É muito legal ter personagens que representam coisas que gostamos. É a base do nosso colecionismo, né. A gente ter aquele personagem que você gosta e tudo. Mas trazer pra nossa realidade, incorporar isso à nossa coleção, é a nossa oportunidade de, não só olhando pro passado, mas também pro presente que a gente vive, o que tem importância pra gente, se tornar um boneco articulado. Eu digo que nem tudo que foi feito, talvez merecesse. Mas, muito do que foi feito, prezava pelo apelo, pela irreverência da coisa, de ser mania entre as pessoas. Então, às vezes, eu vejo coisas que são feitas hoje, e olho com estranheza, e eu percebo que tem muito mais a ver com o fato de que já não é pra minha geração. Não é uma coisa de conversa comigo, com as minhas lembranças. É uma coisa de conversa com os posteriores. Da mesma forma, o que eu vi no passado, conversava com o que nós vivíamos na época, fazia sucesso, que chamava atenção de alguma forma. Então, pra mim, isso é legal. Eu acho que é muito legal ver a nossa cultura, o nosso jeito, sendo adaptado em alguns elementos importantes, e realmente relevantes de alguma forma, para um boneco, para um colecionável. Tem alguns que eu mostrei hoje, que se eu pudesse, eu incorporava na coleção. Só o Hal Seixas, por exemplo, seria um ótimo exemplo pra ter aqui. Agora, meus queridos, queria ouvir de vocês. Vocês lembram de algum que eu esqueci de citar por aqui? Tiveram alguns desses que eu citei? Ou tem uma opinião específica sobre bonecos nacionais? Deixa nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Descobri o canal agora, é colecionador, e se interessou, é muito bem-vindo a se inscrever, e também conhecer as redes do canal, que quando eu posto, eu estou atualizando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela visita, e até o próximo vídeo, aqui no canal Bonecópolis.